Não tem problema, é normal. Anota aí, o que é o do dirigente? Então, você precisa da certidão de propriedade atualizada. Anota aí, número 1. Certidão de propriedade atualizada. Anota aí, número 1. Anota aí, número 1. O que é que nós precisamos? Certidão. Certidão. O do dirigente é a certidão de propriedade atualizada. Anota aí. Você consegue no cartório de imóveis. Tá, deixa eu anotar. Certidão de propriedade atualizada. Além da certidão de propriedade atualizada, você precisa também da certidão negativa, da união, estado e município. Da união, estado e município. Você precisa, isso em relação ao imóvel. Agora, em relação à pessoa que está te vendendo. Você precisa da certidão do distribuidor cível. Distribuidor cível. Da esfera estadual e federal. Estadual e federal. E federal. Você precisa também da certidão do distribuidor criminal. Criminal. Também da esfera estadual e federal. Essas certidões negativas, união, estado e município, você digita no Google. Certidão negativa, união. Certidão negativa, estado. Certidão negativa. As outras certidões que eu te falei, você vai no site do TJ da cidade, do estado. Cidade não, do estado. Certo. Além dessas certidões, você também vai no site da Justiça do Trabalho. E solicita certidão de distribuidor ou ações trabalhistas. Certo. Ações trabalhistas. Isso. Também te oriento a fazer a solicitação da certidão de execuções trabalhistas. No mesmo site. Execuções trabalhistas. Isso. Além disso, oriente-se a solicitar a certidão do cartório de protesto. Tá. Deixa eu, peraí. Só me responde, por favor, a anterior execuções. Execuções trabalhistas e ações trabalhistas. Tá. E certidão do cartório de protesto. Cartório de protesto. De protesto. Cartório. Certo. 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 Qual que é? Seção de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Tá. Isso aqui eu já tinha notado. É um contrato que você vai gastar uns três salários mínimos para fazer. Um contrato? Isso. Três salários mínimos. É um contrato que você gasta. É um contrato que você gasta. Pronto.